Eeeeeee! Tamo de volta com mais Front Mission First, galera. É o seguinte, no vídeo passado, nós meio que quebramos as regras, né? Nós não deveríamos ter nos revoltado contra os nossos superiores. E meio que deu merda aqui, né? Vamos ter que sair aqui de fininho à noite pra poder checar o lugar aqui. Vambora. Hum, laboratório. Hum, nenhum de nós tem permissão pra vir pra cá. Essa deve ser a segunda base dos Sakata. Vamos. Ó o Driscoll, eu estive esperando você. Ah lá, mano! Quantidade de inimigo! Driscoll! Vocês estão um pouco atrasados. Eu temo que você não vai encontrar o que está procurando aqui. Isso é mentira! Ah lá, chegou o maluco pra ajudar a gente. Ah, o bom e velho Gantz. Bom ter você conosco aqui. Você não poderia ter movido tanta gente em tão pouco tempo. É verdade. Se eles ainda fossem pessoas. O que fez com eles, Driscoll? Você vai ter que descobrir por... Vai ter que descobrir sozinho. Maluco! Vambora! Vamos levar os velhos aqui. Vambora. Levar os personagens que a gente não deu upgrade direito. Ó a música! Vamos vir por baixo aqui. Vamos flanquear geral. Ah, o Paul vem pra cá. Vamos atacar o Driscoll com dois mísseis na fuça. Vamos tirar o braço dele, vai. Ah, não, mano. Já começa errando já. Vamos pra cá. Vamos lá. Gregório. Porradão. O gorilão Gregório. Molly. Vem pra cá. Eu tô sem o chaf, que é aquela... Olha o caminhão novo do Peewee. É um caminhão novo isso aqui? Parece um caminhão novo, não parece? Ah lá, tem um cara junto aqui. O... O maluco que veio do nada. Vamos lá, Ryuuji. 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 GG, vamos lá Ah, correu, otário Correu da gente, ele Esses mísseis Os inimigos são tão fracos Eu vou jogar Extra safe aqui, galera Eu vou jogar Bem safe aqui Olha o caminhãozinho se mexendo Beleza, vamos lá Gregório, porradaria, Gregório Vamos lá, gorilão Nossa senhora Caraca Maluco Eu tomei um tirão Caralho Tá, vamos lá Bomba ácida, não dá? Vamos atacar com o míssel, vai Cara, eu tomei um tiro de míssel na Na beissa Como é que sobrevive a isso? Vamos lá Ah, errou, né, cuzão Eita, cuzão Vamos lá Míssel Boa, os dois braços já era Acho que eu salvei o Gregório de morrer ali, né Guide Peewee Quer dizer, dá pra atacar daqui Dá pra atacar daqui, mano Com o Tronjan Vamos mirar na cara Nossa, não morreu Como que pode Sobreviver, mano Vamos lá Aê, pronto Acabou Agora vamos pegar o Paul E matar o outro, cara Senão a gente tá ferrado aqui Tem um atacante E tem um missile Vamos mirar no atacante, vai Mirar na cara dele Boa, acabou O missile pode atacar míssel Não tem problema, não Não, o problema são esses atacantes Como é que eu desço por aqui? Caramba, não tem como descer por aqui, não É tudo pelo canto aqui Que troll, mano É muito troll Droga, eu não arranquei o braço do cara Vamos lá, Hyude Não, esse daqui não era o que eu queria Agora já era Eu queria destruir o que tava atrás Vamos lá, Frederic Dá pra atirar aqui embaixo? Não dá Droga, hein Acho que dá pra atirar daqui Vamos lá Ih, o braço dele já era Não vai conseguir atacar a gente, não Vamos lá, Driscoll Tá correndo, coitada Nossa Esses mísseis aí são problemáticos, hein Tudo bem, a gente aguenta Alguns mísseis a gente aguenta sem problema Eu vou atacar de volta Já era O caminhãozinho O caminhãozinho tentou atirar em mim e se fudeu Vamos lá Duelo na cara Switch Na cara Toma Toma Hyude O Yerim vem pra cá Pra frente Tacar mísseis em você, maluco Eu devia ter trocado os mísseis dos personagens, né Mas não precisa, não Vem pra cá Gregório Gregório se estiver morrendo, Gregório Reparo Vou ter que usar dois reparos no Gregório Coitado Acho que eu vou vir pra cá, mano Com a Molly Vamos lá Bobby Bobby Ralph Peewee Eu vou meter mísseis nesses caras aqui Terminar de matar o missile que tá aqui Será que eu acerto? Morreu Vamos lá Eu tenho que matar esse cara, senão a Mei já era, velho Ó, vim aqui Tem que matar esse cara, senão a Mei vai morrer Pô, o braço do cara já foi Cara, a metralhadora dele é boa demais Você tá doido? Não, peraí Pronto Vai tomar na fuça Nossa Pouca vida É sacanagem, né Vamos vir pra perto da Mei Porque Se ela perdeu um braço A gente recupera na hora, né O Driscoll tá correndo, cara Ah, Gregório Não, Gregório Caramba Tô vivo A Mei vai morrer Caramba O maluco vai virar nela Vai metralhar ela E só atirar de volta, vai Ah, não Não Fila da mãe Queria ter atirado no maluco de volta Não tem problema, não Mata a Mei aí, cuzão Mata ela aí Eu vinguei você, Mei O Frederic vingou você, japonesa Ae, pronto Mais míssel Vou me vingar, maluco Tá esperando Tá pensando o quê? Ah, não, cara Soubesse que eu ia errar Mirava no braço Vamos dar porrada Nossa Já foi O Gentsy vai ficar no grupo da gente, né Provavelmente ele vai ficar no grupo Toma na fuça Ah Pra cá Não tem a Mei Mas tem o irmão dela Ah, Ralph Bobby Aham, só na cara Ganhou um míssil ali Do inimigo que dropou, hein Aham Vamos vim pra cá Caminhãozinho fica parado Aham Aham César E Um Se eu chegar muito perto do Driscoll Será que ele me arregaça? Acho que não, né? Nossa senhora! Não é o Driscoll que vai arregaçar meu personagem É o maluco com o míssel na mão Nossa senhora! O irmão da May vai morrer, cara Que isso, cara? Os três mísseis erraram Olha que legal Vamos lá Caraca, mano Eu vou ter que no desespero Matar esse inimigo Eu vou ter que no desespero Matar esse inimigo aqui Ou não! Ou eu não vou matar esse inimigo E ele vai simplesmente destruir o cara que tá ali Vamos tentar, mano Você tem que morrer, filha da puta Não, ele não vai morrer Ele vai matar o cara que tá ali Ele não vai morrer É complicado a situação aqui Vamos mirar no de trás, então Porque mesmo que a gente sobreviva pro da frente O de trás vai matar a gente, né? Vamos vir pra cá Talvez a gente consiga causar um dano nele Arrancar um braço Não sei Estunamos ele Eu não acredito, cara Estunamos o desgraçado, cara Ele não vai mais matar o cara Foi sorte isso Muita sorte Agora esse outro aqui A gente tem que finalizar, né? Vamos lá Thunderbolt na fuça Caramba, mano Sorte, hein? Tomara que o Driscoll não Não arregasse nossos personagens agora Não vou nem atacar esse maluco pra ele não se Pra ele não acordar do stun Cadê a Molly? Molly Que droga, não matou Vem pra cá, Bob Míssil no chefão A gente arrancou o braço do Driscoll Mas tem uma questão, né? O Driscoll é tão forte Que eu acho que se ele der um soco em alguém Ele mata Aham que eu os dois é braço Nossa, caramba, mano. Não precisava maltratar tanto assim. Vamos lá. Toma, acabou. Ah lá, o Gens supô de nível. Eu acho que esse Gens vai ficar no grupo, não vai? Se você quer esse lugar, é seu. Nossa! Nossa! Não adianta, eles destruíram tudo. Se eles não moveram os soldados, então... O que você vai fazer agora? As forças de pacificação vão pegar o seu couro por ajudar terroristas. Enquanto a você... Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. E eu não vou parar até que os Sakata sumam. Por que você não vem comigo? Nós deveríamos pegar a oferta dele. Projeto dos Sakata deve parar. Eu nunca pensei que você diria isso. Um filho precisa compensar os pecados do pai. Então já está combinado. Reis de Sakata... Está ficando em Rupides. Que é no oeste de Rupides. Leste, não é? Não, é o oeste. Rupides, isso é um pouquinho longe. As forças de pacificação sabem que estamos atrás de Sakata. Não será fácil pegá-lo. Ai, ai. Nossa, peraí. E se eu voltar para a cidade? Ah, eu posso voltar para a cidade ainda. Olha, interessante. Ah, lá o outro... Ele se juntou a gente, o maluco? Peraí, vamos lá. No que que esse cara é bom? Me li... Ele é mediano, né? Ele parece que é bom em tudo. Vamos ver as partes do corpo dele, então. Vamos deixar ele do jeito que ele veio? Vamos deixar ele do jeito que ele veio. Ele veio com o Flúgel. Vai ficar com o Flúgel. A perna já é perzeia, tá certo. Ahn... É isso que vai ser. O CPU dele é o melhor... Ah, é porque ele está com o CPU, pô. Agora que eu vi. Por isso que ele está com tudo alinhado ali, os negócios ali. Deixa eu ver o piloto, na verdade. Ah, ele tem stun. Beleza. Ele é melee. Ele é melee. Então, vamos buildar ele melee. Vamos lá. Weapons. Ah, umas armas novas, né? São armas novas isso aqui. Vamos pegar uma arma melhor aqui pra ele. Pronto. Temos o nosso melee. Ih, está pesado ele, né? O melhor corpo pra ele é aquele ali mesmo. É esse corpo que tem bastante vida. Senão ele apanha, que nem uma protiranha. A perna melhor seria a que tem mais movimentação, na verdade, né? Menos HP, eu já não sei. Acho que é perzeia a melhor. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Eu estou sentindo que aquilo ali é o final do game. E é melhor eu guardar pro próximo episódio, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo de Front Mission. Tchau. Tchau.